Boa noite a todos, a todas vocês. O objetivo de nós estarmos aqui agora dialogando com vocês é para esclarecer alguns equipos de interpretação que aconteceram a partir da coletiva. Hoje de manhã, dada após a reunião dos líderes da base governista, o próprio vice-presidente da República, Michel Temer, já soltou uma nota, mas é muito importante esclarecer algumas questões. Em primeiro lugar, o governo encaminhou ao Congresso Nacional uma proposta de plebiscito para a reforma política, por entender que é de fundamental importância que o povo participe do processo de elaboração do futuro sistema político brasileiro. Nessa mensagem, a Presidenta da República sugeriu a realização do plebiscito e de alguns temas. Por que sugeriu? Porque a competência é do Congresso Nacional para decidir sobre essa matéria, uma sugestão do Poder Executivo. Essa sugestão, em nenhum momento, envolveu uma proposta de data, até porque isso tem que ser decidido pelo Congresso Nacional a partir das informações técnicas que o TSE apresentaria como apresentou. O que o governo tem dito e reitera é que, a nosso ver, o ideal é que a reforma política seja feita de maneira a que possa valer para as eleições de 2014. Portanto, o ideal é que o plebiscito seja realizado em data que permita, efetivamente, que a reforma política seja realizada para que possa valer para 2014. Agora, obviamente, será o Congresso Nacional que, avaliando a situação, avaliando o calendário proposto pelo TSE, que, avaliando o seu regimento interno e a tramitação de proposituras legislativas, vai decidir a respeito daquilo que entende ser o melhor e do que é possível. Então, portanto, o governo, em nenhum momento, tem outra avaliação que não seja essa. O ideal é que a reforma política entre em vigor para a próxima eleição. Se isso não for possível a partir da informação do TSE, se isso não for possível a partir da avaliação da tramitação legislativa, evidentemente, o Congresso Nacional informará e decidirá a respeito, o que é perfeitamente correto que faça. O Congresso Nacional tomará a melhor decisão sobre a matéria e nós temos que respeitar, porque cabe a ele avaliar o que é possível, o que não é possível, o que é conveniente, o que não é conveniente, o que é oportuno, o que não é oportuno. Então, portanto, a posição do governo é esta e continua sendo esta. Nós queremos o plebiscito, por isso sugerimos ao Congresso Nacional que decidirá soberanamente sobre a matéria se faz plebiscito ou se não faz plebiscito. Na reunião de hoje houve uma posição unânime dos líderes partidários defendendo o plebiscito, ou seja, os partidos da base na Câmara defendem o plebiscito. Nós faremos agora uma reunião também com os líderes da bancada governista no Senado para avaliar essas questões. No que diz respeito à data do plebiscito, na reunião de hoje houve muita divergência entre partidos. Alguns acham que deve ser feita o plebiscito junto com a eleição de 2014, alguns acham que o ideal é que se faça agora e alguns acham que não é possível agora, mas também não deve ser junto com as eleições de 2014. Então, tivemos várias posições que ficaram de ser aprofundadas no processo de discussão com as bancadas. Discutiremos com o Senado agora, a semana que vem. E, ao final, evidentemente, o Congresso tomará a posição. A posição do governo é sugerir o plebiscito, sugerir os temas e pedir que o Congresso avalie a melhor data para fazer o plebiscito, considerando que o ideal é que tudo possa valer para 2014, se for possível. É isso, estou à disposição de vocês para outros esclarecimentos que se façam necessários. Mas por que o vice-presidente, que saiu da reunião, estava junto com o senhor, disse claramente nas entrevistas que está muito claro que o tempo é apertado, que se sabe que não se vai dar tempo para fazer esse ano? É uma mudança de posição? O senhor me desculpe. Veja, eu tenho a nota do vice-presidente que deixa... Não. Sim. Não. Que eu saiba, não. Que eu saiba, não. O que houve uma fala do vice-presidente, que depois ele, através de nota, esclareceu, dizendo que ele estava expressando uma opinião de alguns líderes da base governista, mas que reafirmava que o governo continua achando que o ideal é que o plebiscito seja feito de maneira que a reforma política entre em vigor antes da eleição de 2014. De maneira que essa é a posição que o vice-presidente expressou pela nota, a posição do governo efetivamente é essa e, portanto, é nessa dimensão que devem ser interpretadas as declarações. O senhor, o governo considera ideal, mas vamos falar de realidade. O que o governo acha desse prazo? Veja, o governo acha ideal que se faça, mas quem vai decidir, na realidade, isso, considerando todas as circunstâncias, é o Congresso Nacional, e o Congresso Nacional saberá tomar a melhor decisão a respeito. O senhor é igreja do Congresso, o senhor conhece os pratos, entende os prazos, acha que dá tempo para avaliar, respeitando o princípio da normalidade, quer dizer, até o dia 3 de outubro, tem que passar pela Câmara, passar pelo Senado, o senhor acha que dá tempo? Veja, o ideal é que seja feito, mas o Congresso Nacional vai avaliar, porque tem todo um conjunto de situações que tem que ser avaliada. A posição do TSE, o calendário dos 70 dias, a proposta, o TSE tinha feito uma proposta de ser no dia 8 de setembro, o Congresso tem que avaliar se pelos prazos regimentais é possível, se há condições de tramitação, de encurtamento de prazo ou não. Só o Congresso pode dizer isto. Ou seja, nós sabemos que o Congresso tem totais condições de avaliar isso e é ele quem deve decidir. Eu não posso me imiscuir em uma situação que, evidentemente, eu não tenho condições de tomar nenhuma decisão nem de opinar. Ministro, mas o PSDB hoje chamou essa polêmica toda destrapalhada da presidente Dilma, essa que tem levantado, já sabendo que não poderia ser feito, depois já sabendo que o prazo era muito curto, continuar insistindo. Eu não poderia esperar uma outra posição de um partido de oposição. O dia que a oposição concordar com o governo, ela deixa de ser oposição, não é verdade? Então, evidente, a oposição, para mim, a fala mais significativa da oposição é contra o plebiscito, ele é contra, a oposição é contra que o povo se manifeste na reforma política, eles preferem um projeto para depois termos um referendo. Nós não concordamos com isso, nós achamos que o povo tem que se manifestar dando diretrizes para o sistema político. Acho que essa é a melhor posição. Essa é a principal diferença com a oposição. Ou seja, nós queremos um plebiscito, a oposição acha que o povo não deve se manifestar a priori para fazer, de acordo com a sua opinião, uma proposta de sistema político. Essa é a principal diferença. O resto são comentários ácidos e críticos que sempre acontecem nos embates políticos. O PMDB, ministro, é muito maior partido da base de apoio que, na verdade, está... As entrevistas que a gente ouve dos líderes do PMDB, de lideranças, enfim, do presidente da Câmara mesmo, é difícil, não dá. Quer dizer, é partido da base de apoio, não, poça. Cada partido tem direito a expressar a sua opinião, legitimamente. O PMDB expressa a sua, o PT expressa a sua, e hoje nós tivemos uma reunião com os partidos da base da Câmara. Nós temos que ouvir também os partidos da base do Senado. E a posição que saiu hoje é que nós temos que harmonizar posições. Ou seja, o nosso objetivo é a harmonização de posições. Veja, é absoluta. É livre aos partidos, aos parlamentares, dizerem o que acham. A posição do governo é que a melhor forma é o plebiscito. E hoje, todos os líderes afirmaram que apoiam o plebiscito. É essa a opinião que saiu da reunião consensualmente tirada. O senhor vai lá defender? Porque o Luiz Mercadante estava lá ontem, brigando lá anteontem para defender a voz lá da educação. Não está faltando alguém? O senhor está assumindo essa coisa que o Ministério da Justiça tinha ao longo dos anos, que é essa coordenação política. O senhor vai lá brigar? Veja, o governo faz uma sugestão. O Congresso decide. Nós não estamos falando de uma política de governo, estamos falando de uma política de Estado. A reforma política tem a ver com o Estado. E a decisão, a convocação é do Congresso Nacional. É muito importante observar que a decisão de um plebiscito não é feita por um projeto de lei, ela é feita por um decreto legislativo. Nós temos sequer a faculdade de iniciar a proposta. Ou seja, quando eu falo de uma lei que o governo inicia, o governo vai, articula, discute, mas quando nós falamos de uma questão que é de exclusiva competência do Congresso Nacional, eu tenho que respeitar o Congresso Nacional. Então, portanto, o que a Presidenta fez? Fez uma sugestão, sugestão de plebiscito, sugestão de temas, em nenhum momento se imiscuiu na avaliação, que deve ser soberana do Congresso Nacional, sobre se a data que deve ocorrer, a data que não deve ocorrer, se vai fazer, se não vai fazer. Nós fizemos uma sugestão. Então, evidentemente, o governo também não vai se eximir da responsabilidade de afirmar que o ideal é que tudo ocorra de maneira a que uma reforma política possa ser implementada já na eleição de 2014. Mas o Congresso é soberano e o Congresso saberá bem avaliar se é possível, se não é possível, se dá tempo, se não dá tempo. Somente o Congresso tem a possibilidade de decidir a respeito. E não cabe a nós, evidentemente, não imiscuirmos essa questão. Menino, diante de tanta dificuldade, se falou em alguns pontos que podem ser aprovados, sempre se faz o plebiscito lá na reunião? É uma decisão do Congresso Nacional. Se o Congresso... Veja, os próprios temas apontados pelo Poder Executivo são sugestões. O Congresso... Aliás, sugestão é o próprio plebiscito. Se o Congresso quiser fazer plebiscito, faz. Se não quiser, não faz. Se quiser fazer referendo, faz. Se não quiser, não faz. Se quiser fazer reforma política, por si só, faz. Se não quiser, não faz. O Congresso decide. Os temas são sugestões, está certo? Se o Congresso quiser decidir antes os temas, quiser colocar outros temas, é uma decisão do Congresso. Eu não posso me imiscuir nisso. É legítimo que o Congresso decida. Ministro, como garantir que o plebiscito vai realmente ser seguido? Porque no Brasil tem alguns casos de plebiscito que ocorreram no arco, por exemplo, de exposorário, e que não foi seguido. Se a população for contra, é financiamento público de campanha. O mundo jurídico se divide em duas teses, como vocês já devem ter observado. Há alguns que falam que a decisão do plebiscito é vinculante. Há alguns que falam que é vinculante só para a lei e não para emendas constitucionais. Alguns falam que não é vinculante para nada. Claro. Então, isso é uma discussão jurídica. Mas, independente da discussão jurídica, eu duvido que, num plebiscito sobre reforma política, o Congresso não ouça a voz das urnas. Eu duvido. Claro. Eu acho que, uma vez expressa a voz das urnas, dificilmente as vozes das urnas serão desatenidas, mesmo por aqueles que acham que o Congresso Nacional não está vinculado. Até porque a própria Constituição Federal define, claro, que o plebiscito é uma forma de expressão da soberania popular. É assim que a Constituição fala. Então, portanto, sinceramente, claro que é uma discussão jurídica se há vinculação ou não há vinculação. Isso é uma discussão jurídica, muito própria do mundo acadêmico e de nós, bachareis de direito, discutirmos. Agora, eu não tenho dúvida que, do ponto de vista político, haverá uma grande sensibilidade, mesmo para os que acham que não estão obrigados a seguir a voz das urnas, em seguida. Agora, por exemplo, financiamento público, uma bandeira do PT sempre foi. O PT vai com a população se votar contra ou vai contra o PT? Eu não tenho dúvida nenhuma que o resultado final de um plebiscito deverá ser respeitado para aqueles que acham juridicamente por dever jurídico, para os que acham que não há vinculação jurídica por um dever político. Não, isso não foi discutido. Basicamente, foi discutido o plebiscito, houve concordância de todos os partidos da base em defender o plebiscito e aí houve algumas divergências em relação às datas da convocação. Havia os que defendiam que seria possível agora, havia os que defendiam que só seria possível junto com as eleições de 2014 e havia os que defendiam que não era possível agora, nem deveria ser em 2014, que deveria ser uma outra data a se discutir, março, abril, maio de 2014. Portanto, quanto a esse ponto, não houve consenso. O que houve consenso também foi que nós ouviríamos a bancada do Senado para captarmos a posição do Senado e verificar se seria possível uma harmonização da bancada governista, ou seja, seria possível uma voz uníssona a respeito também desse momento da convocação. Eu acho que a manifestação da presidente Dilma Rousseff esgota a posição do governo brasileiro e o que tinha que ser dito lá foi ele. O que foi expresso pela presidência da República é a posição do governo. Ok? Pessoal, muito obrigado. Com isso, a questão de reforma ministerial, porque o PMDB ontem sugeriu redução de ministérios. Essa discussão está sendo observada por o governo, dentro do governo, redução de ministérios, o Lula também teria uma resposta. Veja, essas sugestões aparecem em vários sentidos e elas são sempre avaliadas pela presidente da República. Cabe a ela definir, uma vez que, evidentemente, ela é a chefe de executivo e tomará as decisões que julgar cabíveis em todas as matérias também nasce. Veja, eu não participei de nenhuma discussão que isso fosse discutido. Eu sei de sugestões que são feitas e que, evidentemente, chegam ao conhecimento da presidência da República. Música 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 Música